É não ficar lamentando, né? Não se lamentar as ausências, valorizar a presença, dar força para aqueles jogadores que vão jogar. Começou o jogo, daqui a pouco a gente continua com o Ivo Vortman, então, no intervalo, Jota. Começa o jogo no Morumbi, começa Corinthians e Juventude começa o Campeonato Brasileiro para essas duas equipes. Bola no meio ali para o Lauro. Michel. E ele pode bater para o gol, clareou, finalizou para fora. Boa jogada do Willian, escapou do Veiga, vai avançando, tem o Everton para fazer a jogada. O Rosinei está aparecendo também, olha o Rosinei aí, ó. Chega bem o Rosinei, chega no fundo, tocou para trás, para o Willian! A galera se irrita. Everton, boa jogada do Everton, lá pela direita, tocou para dentro! Gol! Finase para o Corinthians! 32 minutos de Campeonato Brasileiro para o Corinthians! Finase numa jogada do Everton Santos, lá pela direita. Corinthians 1 a 0! Grande jogada do Everton, né? Fez uma jogada de ponta, né? De ponta das antigas, cruzou para o Finase. Finase que é muito bom centroavante, muito esperto. Estava bem posicionado, esticou o pé esquerdo e colocou a bola para dentro do gol. Esses dois aí, são jogadores que o Corinthians pode esperar alguma coisa deles, o Everton e o Finase. Pelo talento que tem o Everton, que é muito jovem, e o Finase já se confirmou como um centroavante bom. Arrumando ali o Cedrola, levantou muita força na bola do Cedrola, e agora ele marcou uma falta do Da Silva e vai terminar o primeiro tempo. Está pedindo a bola o Alício Pena Júnior, vai encerrar o primeiro tempo aqui no Morumbi. Primeira rodada do Brasileirão 2007. Corinthians 1, Finase, Juventude 0. Vai autorizar o início do segundo tempo aqui no Morumbi. Corinthians 1 a 0, Finase marcou, começa o segundo tempo no Morumbi. Futebol uruguaio que vai às quartas e final da Libertadores com dois representantes. Há quanto tempo isso não acontecia, se é que já aconteceu. Olha a bola ficando para o Gozinei, bate para o gol e erga! Vem o Corinthians com o Willian, rolou para o Everton, vai pegar de primeira, pegou de primeira. Da Silva, vai para cima do Edson, escapou bem da marcação, pateu para o gol e errou! Já apitou o árbitro, o Willian levantou, Finase de cabeça, manda a bola para fora. Marcelo Matos, está chegando a hora do troca de passes em daqui a pouco. Marcelo Matos bate para o gol, Michel Alves, bola quente para o goleiro. Do Michel foi expulso, o Juventude não tem um marcador lateral pelo lado direito da sua defesa. Talvez tenha sido essa a intenção dele ao colocar o Lulinha por lá. Mas mesmo assim, acho que não precisava ter tirado o Everton. O Willian saiu do marcador, bateu para dentro! Muita opinião, os gols, lances discutíveis. Para a chegada do Rosinei, na ajeitada do Finase para o Rosinei. Ele finaliza para fora. Acompanhando aqui os momentos finais de Corinthians e Juventude. Está 1x0 para o Corinthians, o Sport fez 4x1. Olha o Lulinha ali pelo meio, chega bem, pode fazer o gol espetacular o goleiro Michel Alves. Uma bola no chão, difícil para qualquer goleiro, hein? Grande defesa do Michel Alves. 4x1 para o Sport, 1x1 para o Santos. O Sport vice-líder, né? 3 gols de saldo, com 4 gols marcados contra 6, o Atlético Paranaense. O Atlético liderando o Sport em segundo, Paraná em terceiro. Está chegando o Willian. Finalzinho de jogo no Barubi. Focando atrás para o Marcelo Oliveira. Arrumou para o pé esquerdo, levantou, a bola desvia, subiu para cortar o Cedrola. Willian. Escapou o Willian, levanta muito mal agora o Willian. Está terminando a primeira rodada do Brasileirão 2007. Nenhum 0x0. Vai terminar também lá em Natal. 1 para o Vasco, 0 para o América. Ainda não acabou. E aí o lance do Lulinho, ó. Quando termina o jogo aqui no Barubi. Olha que defesa do Michel Alves. Alício Pena Jr. fecha o jogo no Barubi. O Corinthians ganha do Juventude por 1 a 0.